O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conhecês e o vistes. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas, é o Pai que permanecendo em mim, realiza estas suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai e o que pedires em meu nome eu o realizarei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se pedires algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, queridos telespectadores, telespectadoras que nos acompanham rezando especialmente esta Eucaristia da terceira semana da Páscoa da Ressurreição. O Cristo, caminho, verdade e vida. A Ressurreição. A certeza de que, superando a sua flagelação, a sua morte, a sua condenação, Ele agora mesmo está vivo e ressuscitado entre nós. Sendo sempre a condução de uma boa direção. A condição própria que, com a sua mensagem, dirigindo-se aos apóstolos, Ele também quer nos colocar nesta mesma convicção da sua feliz ressurreição. Abraçar a vida, abraçando Jesus. Abraçar a vida, esperando que esta mesma ressurreição possa garantir a nós a verdadeira salvação. E isto, irmãos e irmãs, nos é possível conforme a Sagrada Escritura. A palavra de Deus, hoje de um modo especial, este Evangelho de São João, onde Jesus, falando com os seus apóstolos, não só se apresenta como caminho, verdade e vida, mas ao mesmo tempo, apresenta o Pai. Eu e o Pai somos um. E desta unidade, queridos irmãos e irmãs, telespectadores, nós então vamos compreendendo este verdadeiro sentido da palavra, do ensinamento, da meditação e, acima de tudo, da permanência própria junto de Jesus, vivo e ressuscitado. Celebrar, irmãos e irmãs, esta Eucaristia é permitir a alegria e, acima de tudo, o privilégio, hoje com a festa de São Felipe e São Tiago, dois grandes apóstolos, que também, na sua determinação, no seu ensinamento, na sua experiência própria de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, quer nos colocar nesta mesma proposta, nesta mesma condição, para que Jesus seja sempre mais vivo e ressuscitado, presente, junto a cada um de nós. E desta presença, certamente, sendo realizada a verdadeira Páscoa da Ressurreição. Com esta terceira semana da vivência pascal, nós também, irmãos e irmãs, somos convidados a permanecer no Cristo vivo e ressuscitado e dele tornarmos-nos sempre mais anunciadores e anunciadoras da Boa Nova. Que esta mensagem, irmãos e irmãs, nos ajude, nos encoraje, nos faça também com que o nosso seguimento, junto a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, seja o sinal desta nossa verdadeira e profunda fé na esperança de Cristo vivo e ressuscitado, para que assim possamos, não só contemplar os seus ensinamentos, mas testemunhar a prática do verdadeiro amor, da justiça, da paz, da igualdade, num tempo em que hoje ainda nós vivemos com o exemplo próprio de vida, nós possamos superar todos os desafios, todas as dificuldades, todas as nossas dores e sofrimentos, especialmente com esta pandemia, que nos arrasta ainda para a verdadeira cura e a libertação de todos os nossos males. Peçamos isto hoje, irmãos e irmãs, neste tempo apropriado, favorável, com Jesus verdadeiramente à luz, o caminho, a verdade e a vida, sejamos agraciados neste seu amor, na bondade e na misericórdia do Senhor. Amém. Amém.